o salve clã beleza vocês estão bom né então eu fiz um projeto de shiny type ocean os seguintes inscritos me pediram para fazer eu vou deixar um nome salve para os caras aí e que acharam da nova decoração da minha rosa paguei essa decoração toda e custou sem dólar sem dólar cara essa porra então bora para o vídeo no final do vídeo vou estar deixando quantos blocos eu dei lá nos no shiny cabelojo assistam até o final porque no final vai ter uma surpresa muito roloce que aconteceu ai ai então tá bora é eu fiquei cerca de três dias no respawn fiquei é umas três horas por dia só que é muito ruim de aparecer shine quando aparece aparece até bastante e ficava mais ou menos uma hora sem aparecer shiny né e quando aparecia aparecia logo dois seguidos tá ligado tipo eu curti o projeto só que sei lá mano muito ks mano esse daqui tava pior que o shine alerta buzz tinha nossa era toda hora alguém sobrevoando né isso aí é foda o roleto e o cara foi me dá ks mano e morreu no final do vídeo vocês vão ver aí mano foi muito engraçado não vou dar spoiler se vocês quisessem ver até o final vocês não vão se arrepender acho que esse vai ser o melhor vídeo eu postei aqui no canal mano então é isso aí galera fiquem com o vídeo aí curta aí é se inscreva no canal deixe um like e não se esqueça de divulgar para os amigos tamo junto e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau